Ha-ha! Tchau, tchau! Q-U-I-N Cuquim! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Meu nome é quadrado, tenho quatro lados. São todos iguais e perpendiculares. Sobe já como me chamo. Meu nome é quadrado e eu sou o melhor. Tchau, tchau, tchau! Meu nome é triângulo, tenho três lados. São muito naturais e muito originais. Sobe já como me chamo. Me chamo triângulo e eu sou o melhor. Tchau, tchau! Sou muito perfeito, sou o mais certo. Sou o mais firme e o mais certo. Sou o ponte agudo, o mais forçudo. Daqui eu não saio, sou o cabeçudo. Olá! Quem é você? Não tem lados? Não tem cantos? Não tem cantos? Que estranho! E vocês sabem quem eu sou? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Praia, tobogã, piscina, trampolim. Vamos para a praia, larga dessa tela, põe o boné e a sandália. Leva o baldinho também e a toalha porque vamos todos para a praia. Desce no tobogã, tem que aproveitar Vamos todos juntos lá nadar Passa filtro solar, óculos de sol Assim vai ser muito melhor Vamos na piscina, todos vão nadar Vai ser uma festa bem legal Toca minhas canções, todos vão dançar Praia é um dia especial E na piscina, todos vão nadar Todos nessa festa musical Que emocionante, que refrescante Dançar, cantar, virar teu final Um, dois, três, quatro Vamos para a praia, larga dessa tela Põe o boné e a sonalha Leva o baldinho, também a toalha Porque vamos todos para a praia Que chova, que chova A Cleo está na cova Os passarinhos cantam A Cleo se levanta Que sim, que não Que caia um toró Com água e sabão Que aproveite e caia Em cima do colchão Que saia, que saia O sol está saindo A lua e as estrelas Pouco a pouco estão indo Que sim, que não Está um calorão De casaco no verão Assim a clã não aguenta Essa estação Que sopre, que sopre O vento está soprando Os marinheiros ouvem As velas vão uivando Que sim, que não Soprou foi de montão Com a força de um tofão Segure-se para não voar Como um balão Segure-se para não voar Como um balão Bebe, bebe, banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar, então sorrir A cabeça vou esfregar Com a espuma vou brincar As orelhas vou lavar Mãozinhas vou limpar Bebe, bebe, banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar, então sorrir Com a esponja e o sabão Tenho que lavar bem o nariz A carinha e o rosto Limpar assim, assim Uh! Os bracinhos vou lavar Com a esponja esfregar E os joelhos vou limpar E agora eu vou brincar Uh! Be, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Lavar e se divertir Uh! Be, 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 banho O banho do cuquim Com a água e o sabão Se lavar e sorrir Se lavar e sorrir Uh! Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Quer mostrar pra toda a gente Se você está contente Bata palmas Se você está contente Bata os pés Se você está contente Bata os pés Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata os pés Se você está contente, dê um grito Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, dê um grito Ampti, dampti, sentou no muro Ampti, dampti, logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Ampti, dampti, outra vez Ampti, dampti, sentou no muro Ampti, dampti, logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Ampti, dampti, outra vez Puderam juntar Ampti, dampti, outra vez Ampti, dampti, sentou no muro Ampti, dampti, logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Ampti, dampti, outra vez Puderam juntar Ampti, dança, outra vez Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Ampti, dampti, outra vez Ampti, dampti, dança, outra vez Ampti, dampti, sentou no muro Ampti, dampti, logo caiu Nem os cavalos e os homens do rei Puderam juntar Ampti, dampti, outra vez Puderam juntar Ampti, dança, outra vez Alguém pegou minha bolachinha Fantasma pegou minha bolachinha Quem? Eu? E você? Eu não! E quem foi? Cléo! Cléo pegou minha bolachinha Cléo pegou minha bolachinha Quem? Eu? E você? Eu não! E quem foi? Maripi! Maripi pegou minha bolachinha Maripi pegou minha bolachinha Quem? Eu? E você? Eu não! E quem foi? Cede! Ei, você! E a minha bolacha? Era a minha Para a minha merenda Ei, você! E a minha bolacha? Era a minha Para a minha merenda Era a minha Para a minha merenda Tede pegou minha bolachinha Tede pegou minha bolachinha Quem? Eu? E você? Eu não! E quem foi? Tomate! Tomate pegou minha bolachinha Tomate pegou minha bolachinha Quem? Eu? E você? Eu não! E quem foi? O fim! Tomate pegou minha bolachinha O cuquim ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão A clã ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O pelo se ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulavam na cama Um caiu com a cabeça no chão O tete ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinho pulava na cama Ele caiu com a cabeça no chão A gente ligou pro médico e ele disse Esses macaquinhos vão dormir ou não A baratinha, a baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A senhora baratinha A baratinha e tropeça Ela baixa minha cabeça A baratinha mais levada Já te pego baratinha Brincar com você eu gosto Só quero ser seu amigo Mas você sempre estava A baratinha, a baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás A baratinha, a baratinha já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As rodinhas lá de trás Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos dançar Vampirinho, vampirinho, onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos voar Fantasminha, fantasminha Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos assustar Esqueleto, esqueleto, onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos dançar Vampirinho, vampirinho Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos voar Fantasminha, fantasminha Onde está? Aqui estou, aqui estou Vamos assustar Tem uma boneca vestida de azul A roupinha dela veio lá do sul Nós fomos até a praia passear E ela adoeceu com a brisa do mar Hoje de manhã o médico mandou Eu dar um xarope e ela melhorou Quando foi dormir ela não esqueceu Pediu uma história e adormeceu Dois mais dois são quatro Quatro e dois são seis Seis mais dois são oito E oito dezesseis Mais oito vinte e quatro E oito trinta e dois Estas são as contas que eu somei depois Agora já sei como multiplicar Fiz minha lição, é hora de brincar Ei! Ah, sim! Música Na fazenda do meu tio, ia ia ó Tem um gato que faz miau, ia ia ó E é miau pra lá, e é miau pra cá E é miau, miau, miau pra todo lado Na fazenda do meu tio, ia ia ó Na fazenda do meu tio, ia ia ó Tem um gato que faz miau, ia ia ó E é miau pra lá, e é miau pra cá E é miau pra todo lado Na fazenda do meu tio, ia ia ó Na fazenda do meu tio, ia ia ó Tem um gato que faz miau, ia ia ó E é miau pra lá, e é miau pra cá E é miau pra todo lado Na fazenda do meu tio, ia ia ó Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquinho achou, xô, xô Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinho achou, xô, xô E estava escondidão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Um brincalhão, ião, ião Teve a ideia, ia ia De fora o ratão, tão, tão Que em pé de meia, ia Nesse pé de meia, ia Vive o ratão, tão, tão Por causa da ideia, ia De um brincalhão, ião, ião Botão, tão, tão, tão Botão, tão, tão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Que o cuquinho achou, xô, xô Tinha um ratão, tão, tão Mas não era grande não Esse tal ratão, tão, tão Que o cuquinho achou, xô, xô E estava escondidão, tão Debaixo de um botão, tão, tão Tic-tac fez o ponteiro Ninguém subiu no poleiro Bateu a uma Ninguém saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro A Cleo subiu no poleiro Bateu as duas A formiga saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Peluzinho subiu no poleiro Bateu as três O caranguejo saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro A Cleo subiu no poleiro Bateu as quatro O tomate saiu Tic-tac fez o relógio Tic-tac fez o ponteiro Coquim subiu no poleiro Bateu as seis A baleia saiu Tic-tac fez o relógio Tchau. Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está na Cléo, está na Cléo, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está no teto, está no teto, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui no irmãozinho, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Seu dedinho, seu dedinho, onde está? Está aqui na irmãzinha, vamos passear Meu dedinho, meu dedinho, onde está? Estou aqui no cuquinho, vamos passear A baratinha, a baratinha, já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha, já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha ia ganhar Tava frente na corrida Mas a tal da formiguinha Destruiu a sua rodinha A tua só quis ajudar E usou novas rodinhas Só que o grande problema É que eram tão pequenininhas A baratinha, a baratinha, já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha, já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha, a baratinha, já não pode mais andar Porque não tem, porque não tem As fotinhas lá de trás A baratinha, já não pode mais andar Uh-rah! A baratinha, já não pode mais andar Ele estará com certeza Peluzinho deu um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor de ouvido Não quis tomar xarope Mas já foi convencido Maripi deu xarope O Peluzinho um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Tá com dor de garganta Então ele ganhou Uma linda xarope branca A Clá deu uma xarope Maripi deu xarope O Peluzinho um gorro Meu burro está dodói Burrinho, meu burrinho Está com dor nas juntas Trai-se um comprimido E chega de perguntas Do quem deu comprimido A Clá deu uma xarope Maripi deu xarope O Peluzinho um gorro Meu burro está dodói Meu burro está dodói Maria tinha um cordeirinho Cordeirinho Cordeirinho, Cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E sempre aonde ela ia Ela ia, ela ia Ela ia e sempre aonde ela ia Ele ia em breve O Coquim quis procurar Procurar, procurar Entre as nuvens procurar O tal do Cordeirinho Como lá não encontrou Não encontrou Não encontrou Não encontrou Como lá não encontrou O seu ele criou O Coquim só quis brincar Quis brincar Quis brincar O Coquim só quis brincar Mas ele se quebrou De novo ele quis brincar Quis brincar Quis brincar De novo ele quis brincar Mas ele só voou Finalmente o Cordeirinho Cordeirinho, Cordeirinho Cordeirinho Finalmente o Cordeirinho No céu apareceu O Coquim tinha um Cordeirinho Branco como a neve Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver? Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Sou a rainha dos mares E vocês já já vão ver Eu perdi o meu lencinho Quem pode me devolver? Meu lencinho, meu lencinho Não sei onde pode estar Não sei onde pode estar Guardado no meu bolsinho Como eu pude te deixar Um, dois, três Quem achar será meu rei Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Quem quer aprender É tão pequeno É tão pequeno Sim, sim, sim Tão pequeno Sim, sim, sim Diz aquela da 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 Igual ao quim, quim, quim Que pode nadar Sim, sim Vem pro seu maiô, iô, iô, iô Igual ao quim, quim, quim Com a sua boia, iá Nada bem feliz Sim, sim Nada bem feliz Com a sua boia, iá Nada com o quim, quim, quim É um vencedor Vamos lá nadar Todos com o quim, quim, quim Que quer aprender É tão pequeno Sim, sim, sim É tão pequeno Sim, sim, sim Que querem nadar Igual ao quim, quim, quim Você pode nadar Sim, sim Hoje é o primeiro dia Vamos pra escola Vou levar o tubarão E a mochila nova Estou com muito medo Mas estou feliz Quero aprender muito E lá nós vamos rir Terei muitos amigos E professora nova Vou com preta e vel Vamos juntos para escola Não vá embora Por favor Fica aqui comigo Eu perdi meu tubarão Hoje é o primeiro dia Hoje é o primeiro dia Já cheguei na escola Feliz com meus amigos E com professora nova Cucu Cucu O sapo cantava Cucu Embaixo da água E Cléo e Cuquim Dançavam assim E Cléo e Cuquim Dançavam assim Cucu O sapo cantava Cucu Embaixo da água Dançar Cucu Cucu Igual ao Cuquim Dançar Cucu 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 O sapo cantava Cucu Embaixo da água E Cléo e Cuquim Dançavam assim E Cléo e Cuquim Dançavam assim E Cléo e Cuquim Cucu O sapo cantava Uh! Uhuuu! Ander!!! Para dançar la Bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Ah Uh, uh, uh Andei Para dançar la bamba Para dançar la bamba É preciso um pouquinho de graça Um pouquinho de graça e outra coisinha Ai, vamos dançar Ai, vamos dançar Eu e você, eu e você, eu e você Um, dois, três, quatro Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba A vaca Laura A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais Uh Uh A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda E mais Uh A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda A vaca Laura A vaca Laura Tem a cabeça e tem a cauda Uh A, 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 a É a letra do avião B, 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 b De bicicleta Que emoção C, 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 c Vamos juntinhos de carro D, 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 d É o dinossauro Encontrei o E Neste elefante O C, 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 c 2014 Quem está no quadriciclo? R, 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 R Rádio tá aqui, me segue S, 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 S Tem serpente lá na QMES T, 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 T E o tomate, cadê? Encontrei o U, U Neste unicórnio O verde, verduras, vou comer E o W aqui É de um ok-tok Deixa eu te ouvir Um xilô, 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 xilôfone O Y, pode ser de yo-yo também Z, 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 Z De zoológico A, B, C Eu e você Com o Adel e o Toque Nós vamos aprender Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Faz de conta que é só minha Só pra te irei cantar Brilha, brilha, estrelinha Quero te ver flutuar Quando o sol já não sai mais A estrelinha chega atrás Com o seu brilho e sua paz Com o seu brilho e sua paz Brilha, brilha sem parar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar É um aniversário de alguém muito especial Vem comigo Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar E comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Hoje é seu aniversário Vamos celebrar e comemorar Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Hoje é seu aniversário Nós vamos dançar E vamos cantar Muitas felicidades Hoje é seu aniversário Vamos celebrar e comemorar Feliz aniversário Pra Cléo e do Cooke Din Din Dó Tocou a camarinha Din Din Dó Do castelo de areia Toma-te o cãozinho Quer nos visitar Mas se bater a porta Tudo vai desabar Seu vim tentou Logo tira-o de lá Se ele afogar Din Din Dó Tocou a campainha Tocou a campainha Din Din Dó Do castelo de areia Agora vem Zafel De pegar o tomate Com a armadilha E sem fazer a lade Ele vem buscar Sem bem respirar Sem bem respirar De pó De um ar Din Din Dó Tocou a campainha Din Din Dó Do castelo de areia Toma-te o cãozinho Ele nunca desiste Mas há uma bola Nenhum cão resiste Quando ela soltar Ele vai alcançar E no castelo entrar Um elefante Se equilibrava Em cima da teia De uma aranha E como viu Que a teia não caía Foi chamar outro elefante Dois elefantes Se equilibravam Em cima da teia De uma aranha E como viu Que a teia não caía Foram chamar Outro elefante Três elefantes Se equilibravam Em cima da teia De uma aranha E como viu Que a teia não caía Foram chamar Outro elefante Quatro elefantes Se equilibravam Em cima da teia De uma aranha E como vi Que a teia não caía Foram chamar Outro elefante Um, dois, três, quatro Cinco elefantes Se equilibravam Em cima da teia De uma aranha E como vi Que a teia não caía Todos começaram A dançar Todo mundo pronto? Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Otra vez Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Olhos, ouvidos Boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Juelho e pé Agora que nós inventamos Agora que nós inventamos O comando das mentiras O comando das mentiras O comando das mentiras O cuquim pegou o controle O cuquim pegou o controle E do céu caem verduras Trarará E do céu caem verduras Trarará E do céu caem verduras As baleias voam alto As baleias voam alto No verão há muita neve Trarará No verão há muita neve Trarará No verão há muita neve E do chão crescem bonecos E do chão crescem bonecos As formigas são gigantes Trarará As formigas são gigantes Trarará As formigas são gigantes Nós vamos contar mentiras Eu vou contar mentiras As formigas são gigantes E do chão crescem bonecos